Transcrição e Legendas Pedro Negri É primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor A pessoa já chega assim, né, gente? Não é qualquer chegada aqui. Pegue Marans, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, linda. Muito bom mesmo ter você aqui, eu fico muito feliz. Então, obrigada. Bom dia a todos, a todo mundo que está assistindo. E adoro, adoro o seu programa. Ai, que bom. Já perdi as contas, eu acho, de quantas vezes a gente já bateu papo aqui. E é sempre muito bom. E hoje, rola aqui em Maceió, Quintas Alternativas, lá no Sesc Centro. Isso, no Sesc Centro não, no Sesc Poço. No Sesc Poço, no Sesc Poço. E aí eu já vou começar. Tem diferença da Quintas do Poço para Quintas Alternativas? O que é que vai acontecer hoje? É, eu já fiz algumas Quintas no Poço, né, que é o nome desse tipo de show que a gente estava tendo, que eram mais temáticos. Eu fiz Brasilidades, fiz Homenagem à Elis. E esse Quintas Alternativas, eu acho que dá uma oportunidade de a gente ficar mais solto, de repente, e eu vou fazer um bocado de pop rock por lá, músicas dançantes, o que eu costumo fazer na noite alagoana. Então, pra mim, ele não tem esse contexto mais temático. Tem um contexto mais de eu fazer assim, o que eu quiser escolher fazer. Te dar mais liberdade, né? Isso, aí hoje eu vou fazer um bocado de pop rock por lá. Era isso que eu já ia saber. Vai rolar muito pop rock, mas também vai rolar autoral, né? Vai rolar uma outra música autoral, vai rolar também alguns reggae pops que a gente chama, são algumas músicas americanas e tal, mas a ideia é fazer um show assim, dançante, né? Pra que as pessoas curtam, cantem junto, dançem, enfim. E o Sesc Poço, na verdade, ele tem essa característica, né? O Sesc Poço, não o projeto, né? Especificamente. O Sesc Poço tem essa característica de agregar todas as idades, todos os gostos musicais e a gente consegue fazer uma festa super bacana. Sempre é muito gostoso tocar lá. E o pessoal vai mesmo, vai e participa mesmo. Vai, participa, canta, pede música, dança pra caramba, até o final do show. Super animadíssimos eles. Muito, muito, muito mesmo. Fe, 19 anos de carreira, né? Muita coisa boa aconteceu nesse tempo. Muita coisa, nossa senhora. Mas eu ontem, inclusive, tava conversando com um amigo, parece que foi ontem, assim. Parece que foi. Super rápido. Na verdade, nem 19, é mais, viu? É mais. Mas assim, é porque eu comecei a tocar com 14, 15 anos. Eu tô com 36 agora. Então, fazendo as contas, é até mais de 19. Mas, assim, tocar na noite profissionalmente, eu acho que foi isso, 15 anos de idade. E, assim, eu tô começando a considerar o início da minha carreira mais quando eu lancei o meu primeiro disco. Por quê? Que foi em 2010. Então, são poucos anos, assim, de pensar. É, em 2010, 8 anos. 8 anos, mais ou menos. Por quê? Porque é quando você começa a se mostrar pro mundo com uma coisa mais sua, mais autoral, ou com músicas escolhidas a dedo pra mostrar quem você é. Então, eu comecei a ter mais essa postura, assim, de pensar na minha carreira, deixo o meu primeiro disco, enfim. Mas já é um bocado de tempo. Já teve, já morei fora, já gravei disco, já cantei pelo Brasil, fora do Brasil. Já dividi o palco com pessoas maravilhosas, com artistas. Já tive essas oportunidades de dividir palco com artistas incríveis daqui, artistas incríveis de fora, reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Então, é um bocadinho de história que a gente tem, assim, pra contar. É, de tanto trabalho, de tanto envolvimento com a música, né? Verdade. Vamos de mais música? Daqui a pouco a gente continua batendo nosso papo. Vamos, vamos sim. Vamos lá. We don't need no education We don't need no thought control no dogs or cars men in the classroom Teachers, leave them kids alone Hey! Te Ltia! Clássico nessa voz, maravilhoso. Uma das coisinhas que a gente vai tocar hoje mais tarde, né? Vai ser disso, de Pink Floyd a Paralamas, a vários tipos de pop rock que a gente puder explorar, né? E eu escutando você cantando essa música, lembrei muito de Rock Maracatu. Ah, não tem jeito, né? Gente, grava na nossa cabeça quando a gente vê esse projeto. Falar nisso, tem mais alguma previsão de edição do Rock Maracatu, Fê? Então, em primeira mão vou dizer pra vocês. Ai, meu Deus, maravilhoso que eu já dei. A gente vai sair no pré-carnaval, no mesmo dia do Pinto da Madrugada. Que lindo! A gente vai estar, eu acredito, a gente ainda não tem a certeza se a gente vai ser o primeiro, o segundo, mas eu acredito que talvez a gente seja o primeiro bloco a entrar na avenida, né? Puxando esse pré-carnaval aí com o Rock Maracatu, finalmente. Por quê? Quando ele surgiu, foi em 2012, e depois de 2012 a gente teve um hiato aí de uns quatro anos sem fazer shows e tal, parado o projeto. Mas quando ele surgiu a vontade era essa, a vontade era de fazer um bloco de carnaval. De botar o bloco na rua. De botar o bloco na rua. De fazer as pessoas cantarem o Rock com essa mistura do Maracatu, porque quando eu vim aqui da outra vez eu até mencionei, o Maracatu também é nosso. Na época da divisão dos estados, esse ritmo, ele também existia pra nós aqui dessa região. E quando houve isso e houve o quebra, a coisa em 1902, eu não lembro exatamente, mas houve essa difusão do Maracatu mais em Pernambuco. Isso. Mas ele também é nosso. Maracatu em Pernambuco. Isso, ele também é nosso. Então fazer essa fusão do Rock com o Maracatu é trazer essa coisa não contemporânea, mas global, que é o Rock and Roll, com algo nosso. E essa fusão dá uma liga. E quando a gente vai no show, quando o pessoal vai no show, a galera fica doida, o pessoal adora. É uma energia maravilhosa. E ainda mais trazer isso em uma data que é tão significativa aqui, principalmente pra Maceió, que é o pré-carnaval, né? Exatamente. Porque o povo vai, o povo participa, o povo realmente tá na rua. Então eu acho que essa combinação aí, ó, tá maravilhosa. Pois é, em primeira mão eu digo pra vocês, porque a gente fez essa... Conseguiu fazer essa articulação de a gente estar junto do pessoal da Liga dos Blocos pra gente fazer do Rock e Maracatu um bloco de carnaval, que é o que eu queria muito. E como o pré-carnaval, ele funciona demais aqui em Maceió, é super bacana a gente ter essa oportunidade de mostrar o projeto pra muita gente, né? E é lindo o projeto. Viu que eu ainda não conheço, eu não perco essa oportunidade. É. Fê, planos, projetos, o que é que você tá aprontando pro futuro? Bom, hoje especificamente é o dia do Sesc Alternativo, que eu vou fazer muito pop rock. Mas em junho desse ano, agora de 2018, eu gravei com um time de peso, né? Com os meus amigos maravilhosos, Jacques Serton, Carlos Bala, Fabinho Oliveira, Mila, do Acordeon e Chechel. Nós gravamos um disco. Gravamos um disco de forró. Era pra ter sido lançado nessa época, mas uma coisa e outra, a gente deixou pra depois. E são todas músicas de forró autorais. Ai, que massa. É, e é um forró mais estilo Dominguinhos, é um forró misturado com jazz, é uma coisa meio maluca, assim, que a gente aprontou. Então, o que é que vai acontecer nos próximos dias? Eu vou lançar essas músicas, né? Essas oito músicas, como um EP, que é 28 minutos, então o formato é menor. Vou lançar nos próximos dias esse disco aí, Pés em Casa. Todas as músicas em homenagem à Alagoas, ou então, que tenha a ver com o Sertão, o Nordeste, e é isso. Ai, que coisa linda. Agenda, tem algum outro show também? Tem vários shows que vão acontecer nos próximos dias, mas eu prefiro pedir pro pessoal entrar no Instagram. Porque aí eu vou hoje, inclusive, já vou divulgar a agenda de novembro. O meu Instagram é feguimarãesal. Muito bem, feguimarãesal, corre lá, acompanha ela, tá? Pra você sempre ficar de olho no trabalho da Fê e também na agenda, pra poder acompanhar ela. Agora, pra gente finalizar, reforça o convite, então, pro pessoal ir lá, né? Reforço, sim, quintas alternativas, a partir das sete e meia da noite, lá no Sesc Poço. Entrada franca, gente, é só chegar e curtir bastante junto com a gente. Com boa energia, a gente vai longe. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, meu amor. Sempre muito bom. Sempre. Vamos errar com música esse bloco? Eu vou aproveitar, então, e cantar uma música do disco. Não tem a ver com especificamente, mas pode ser? Claro, fica à vontade. Você não sai daí, não. Tô voltando já, já. Tô voltando já. Pense em coisas bonitas, esqueça um pouco essa dor. Levante forte pra vida, que a força é dom de vencedor. Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir. Serei forte como um cais, só pra poder lhe ver sorrir. Negra, se tu soubesse como dói lhe ver chorar. Te proteger do mal do mundo, é a vontade que me dá. Já negra, o teu sorriso é como chuva no sertão. Verde de vida que há em mim, e alivia o meu coração. E alivia o meu coração. Obrigado.